O sol não brilhou nenhuma vez, a luz já deixou meu coração. Tô mal, minha vida virou um festival de dor, meu mundo acabou, só falta eu perder meu amor, pois é, eu perdi o meu amor. A primeira lembrança que eu tenho de música na minha vida é um piano que tinha na sala da casa da minha avó, um piano de armário, que eu acho que muita gente aqui do interior de São Paulo, as famílias mais antigas tinham essa tradição de ter o piano em casa. Pianos bem antigos, normalmente, na época que nem rádio não tinha. Mas enfim, tinha esse piano lá e eu lembro de bem pequeno ainda, já começar ali a pesquisar o que acontecia quando eu batia naquelas teclas e tal. E além desse piano eu tinha um tio que tocava, que eu sou daqui do interior de Itatiba, interior de São Paulo, e na verdade ele toca ainda. Meu tio Cid Camargo é músico e ele foi um dos primeiros daqui de Itatiba a criar uma banda de rock no final dos anos 60, influenciado pelos Beatles e tal. Então ele foi um dos primeiros que juntou o pessoal para tocar guitarra, baixo, coisa que ainda não existia na cultura da cidade. E também ele foi fundador da primeira escola de samba daqui de Itatiba, que era a Piracema. Então também sempre tinha roda de samba, com cavaquinho, percussão, violão. Então desde muito pequeno eu cresci com essas referências dessas duas culturas diferentes, da coisa mais do rock, da banda, mas também da roda de samba, do desfile da escola de samba. Então isso desde muito cedo foi muito presente para mim. Eu comecei a estudar música com oito anos, quando eu ganhei um tecladinho, bem pequeno, aquele de tecla pequena ainda para criança. Comecei a estudar teclado, fiquei uns três anos estudando teclado. Depois do começo da adolescência parei um pouco de estudar, mas com 15 anos eu ganhei um baixo elétrico. E aí que eu fui estudar para valer, estudar música, fui para São Paulo ter algumas aulas lá no Clã, que é uma escola muito importante, voltada à música popular. Tive aula lá com o Conrado Paulino, e isso logo antes do vestibular, que foi quando eu prestei música popular na Unicamp, que foi a grande escolha mesmo, de que a música seria a minha opção de vida profissional e tudo mais. Aí quando eu entrei na Unicamp, desde então, vivo de música, profissionalmente, estou diariamente tocando. É isso aí, a dedicação à música. O caminho das situações musicais nas quais eu me coloquei, sabe? O teclado é um instrumento muito bom para você começar a estudar música, porque te dá uma visão muito clara das notas. O grave está aqui, o agudo está aqui. Diferente do instrumento de corda, que isso não é tão claro, a mesma nota pode estar em vários lugares do braço do instrumento e tal. Então eu sinto que ter começado estudando o teclado, de harmonia, você tocando várias notas ao mesmo tempo, me deu uma clareza de pensamento musical. E aí o baixo elétrico, depois o violão, veio de ter um violão em casa, no sofá, que é o meu companheiro até hoje, que é um instrumento que está, faço alcance, levo para todas as viagens, levo para a praia, levo para a festa. É um instrumento portátil, muito companheiro. O cavaquinho foi por causa das rodas de samba, das rodas de choro, onde eu me desenvolvi com ele. Ele também tem um alcance de sonoro muito maior que o violão, então para você tocar com muitos percussionistas tocando junto, ele é muito melhor, para puxar a roda de samba, por exemplo. Aí o baixo acústico, eu comecei tocando em uma banda de música cubana, tocando baixo acústico. E antes da pandemia, a gente gravou uns concertos do Radamés em Atli, no qual eu tocava baixo acústico, como solista. O grupo solista era piano, baixo e bateria, um concerto para trio e orquestra. E aí eu estava, enfim, viajamos para tocar em orquestras em Jerusalém, no Uruguai, tocando na sala São Paulo, e eu lá tocando meu baixo acústico. O piano também foi uma herança do teclado, mas que eu voltei a estudar durante a faculdade com o Paulo Braga, que é um professor que foi muito importante na minha trajetória. E depois que eu mudei para São Paulo, o Carlinhos Antunes, que também foi uma figura muito importante para mim, me botou para tocar na Orquestra Mundana Refúgio, que é um trabalho lindo, que envolve músicos de vários lugares do mundo, e eu até hoje aprendo muito tocando junto com esses músicos, né? Com instrumentos que não são muito comuns aqui no Brasil, né? Kanun, árabe, né? Ou o buzuki, ou o jenbei africano, enfim. É uma escola para mim essa orquestra Mundana Refúgio. E o último instrumento que entrou na minha vida foi a sanfona, que foi mais ou menos em 2012 que eu comecei a estudar sanfona, uma época que eu comecei a tocar com o Toninho Ferraguti também, que me influenciou muito. E a sanfona me aproximou muito da música nordestina, né? O repertório da sanfona é maravilhoso. Não só o instrumento em si, né? Mas o universo que ela traz do Luiz Gonzaga, do Dominguinhos, da música nordestina em geral e de outras músicas populares do mundo, né? Que usam a sanfona também. Na adolescência eu comecei a tocar em algumas bandas daqui da região de Itatiba, né? Vindiaí e tal. Mas quando tocava a música pop, né? Basicamente. Quando eu entrei na Unicamp, que eu formei o meu primeiro grupo, que considero um trabalho profissional, que foi o 4 a 0, que é um grupo que existe até hoje, já tem 20 anos. E é um grupo de choro, que toca choro, mas com baixo, guitarra, piano e bateria, né? Então a gente teve um começo que foi muito legal, porque a gente participou do prêmio Visa, em 2004, ainda no começo do grupo, né? O grupo tinha surgido em 2001. Em 2004 a gente participou do prêmio Visa e a gente conseguiu a segunda colocação nesse prêmio, que envolvia os maiores músicos do Brasil, assim, na época, né? Então esse prêmio deu muita visibilidade pra gente e com a repercussão do prêmio, né? A gente conseguiu terminar nosso primeiro disco e aí rodamos o Brasil inteiro. Ainda existiu o projeto da Pixinguinha, que era muito importante. Fizemos também uma turnê patrocinada pela Petrobras, pelas universidades federais do Brasil todo, do Sul ao Nordeste. E esse começo foi muito legal. E eu basicamente vivia de música instrumental, né? Além do 4 a 0, alguns outros grupos, mas o 4 a 0 era o principal. E aí quando eu mudei pra São Paulo, coincidiu também com o falecimento do baterista do 4 a 0, que era o Lucas da Rosa, ele faleceu em 2009. Então até a gente chamar outra pessoa pra substituí-lo. Teve aí um período que eu tinha acabado de mudar pra São Paulo e acabei me envolvendo mais com o pessoal de canção e também com trilhas sonoras e tal. E aí eu conheci a Natália Amalo e a Maria Portugal, com quem eu formei uma banda, que também tem dois discos lançados. Se chamava Cinamantes. E foi o meu primeiro trabalho autoral como compositor e cantor de canções, né? E aí a partir daí eu comecei a me envolver mais com o pessoal da canção, comecei a trabalhar com o Luiz Tati, que é uma grande referência pra mim, né? Como letrista, compositor. Eu perdi o meu amor Segui o caminho E em 2018 eu lancei o meu primeiro trabalho autoral, né? De canções, daí eu cantando minhas próprias composições, Com parcerias muito legais, a principal acho que é com Gilberto Gil, né? Que foi uma parceria... Eu musiquei uma letra dele que tinha sido perdida nos anos 80 E ele aprovou essa versão que eu fiz, né? Dessa música. Então, o carro-chefe do disco é essa canção, se chama A Plateia. O disco se chama Ling Leng, né? Mas também tem parcerias com Luiz Tati, com Romulo Frois, Menno Del Piquia. Agora, durante a pandemia, eu tenho composto mais algumas canções, né? Que vão se transformar num disco. Também fiz parcerias com Luiz Tati, com Carlos Reinault, com Alice Coutinho, com Carlos Lacerda. E chamei alguns cantores pra interpretar essas canções, né? Chamei o Maurício Pereira, a Nauzete, o César Lacerda, o Romulo Frois. Agora, mês que vem, vou lançar uma canção com a Lívia Nestrovski e a Lívia Matos, cantando. Enfim, fazendo parcerias em torno das minhas canções, né? Tanto como letristas, quanto como intérpretes. O Gil eu estudo até hoje, né? Acho que o universo do Gil, perto do Gil, é um poço sem fundo, assim, né? Tanto no âmbito musical, quanto no âmbito poético, né? Pouca gente chama atenção disso, né? Do Gil como um poeta mesmo. Mas enquanto, quando eu comecei essa pesquisa sobre as canções dele, né? Tirando os violões, o jeito de ele tocar violão e cantar, né? Principalmente. Eu peguei um livro que o Carlos Reinault organizou. Se chama Todas as Canções de Gilberto Gil. E esse livro virou meu livro de cabeceira durante um tempo, assim, né? Nesse livro tem alguns comentários do Gil, além das letras, né? Tem comentários do Gil sobre as letras e como que ele compôs essas canções e tudo mais. E aí eu achei, no final da canção Palco, né? Que ele fala sobre estar no palco. Tem uma notinha do Carlos Reinault, no final dos comentários do Gil e tal. Uma notinha do Reinault dizendo que na página tal tem uma música chamada Plateia. Que é um contraponto poético ao palco, né? E fala sobre o que é a plateia, né? E dizendo que essa música tinha sido perdida nos anos 80. Tinha sido feita pra Maria Bethânia gravar. Mas no fim ela acabou escolhendo outra. Essa música ficou pra trás. O Gil perdeu a fita, né? A Bethânia perdeu a fita onde estava registrada a música. E só a letra que ficou registrada, né? Então, na página tal, eu cheguei lá e tinha uma letra incrível falando sobre a plateia e tal. E eu achei demais. Falei, nossa, como é que não existe essa canção? E aí tomei a iniciativa de musicar aquela letra, né? E aí, através do Reinault, eu consegui fazer com que essa minha versão chegasse no Gilberto Gil. E ele aprovou a minha versão, inclusive editou pela GG, né? Que é a editora das composições dele. E isso, ele me fez um comentário super legal sobre a canção. Entrei em contato pessoalmente com ele por causa dessa canção, né? Vim a conhecê-lo pessoalmente e tal. Foi uma coisa, uma realização gigante, assim, na minha carreira. No ano que vem, vai sair uma terceira edição desse livro, com todas as letras, né? Porque a última edição foi de 2002, se não me engano. E no ano que vem, o Gil vai fazer 80 anos, 60 anos de carreira. E eles estão preparando uma edição nova desse livro, né? E aí já vai constar lá essa canção como sendo uma parceria minha com ele. Vai estar oficializado ali, né? Vem o olhar da mãe meditando Vendo o filho a brincar no chão Vem o olhar da mãe meditando Vem o olhar da mãe meditando Vem o olhar da mãe meditando Por favor doutora Se ele vem com carinho eu tô sobana Já faz cara feia, alega a traição E que eu não tenho mais o mesmo amor Não quero mais Ou eu morro enfocada pra mim tão insana Vou pedir para as bruxas um homem melhor Falta muito ainda ou será que... Eu chamei alguns convidados pra tocar bateria principalmente Bateria e percussão Mas eu acabei gravando baixo, guitarra, cavaquinho Os teclados todos, piano, violão, acordeon Que são os instrumentos que eu tenho trabalhado Nos últimos dez anos Depois que eu mudei pra São Paulo Eu me estabeleci como multi-instrumentista mesmo E nessa canção do Gil Eu me inspirei um pouco na... Enfim, estudar Gilberto Gil Só pra fazer esse comentário Estudar Gilberto Gil na verdade É você estudar todos os instrumentistas Que tocaram com ele desde o começo Então, Dominguinhos Lenny Gordon Tutti Moreno Mais recentemente o Arthur Maia Jorginho Gomes Músicos que são, assim... Tão importantes quanto o Gil Na construção da linguagem dele E não só os instrumentistas Mas os arranjadores também O Liminha O Lincoln Olivetti Enfim, pessoas que foram muito importantes Pra construção desse universo musical do Gil Não só ele como compositor e cantor Então eu também trago um pouco disso Na maneira que eu toquei essa faixa Tem alguma influência das guitarras de reggae Porque o Gil também foi um dos primeiros brasileiros Que captaram essa linguagem musical Lá no final dos anos 70 Quer dizer, ele já tinha tido contato com o reggae Na época que ele morou em Londres Mas ele começou a compor em português Compor reggae em português No final dos anos 70 Começo dos anos 80 Então eu tentei também utilizar um pouco dessa linguagem Na interpretação da plateia Na derradeira fila da plateia Eu comecei na pandemia Eu já tinha composto alguns sambas Eu estava pensando em compor um disco de samba Mas isso foi alguns meses antes De a gente começar a pandemia E aí o jeito que eu dei De produzir essas canções Enfim, eu não tinha nenhum equipamento ainda de gravação em casa Eu fui construindo um estúdio na minha casa Para poder gravar as bases dessas canções E pensei em começar a chamar intérpretes Então o ano foi passando Eu fui melhorando as condições técnicas de gravação em casa E fui elaborando essa questão Então a qualidade do som das canções Desde o começo do ano passado Vem melhorando E eu acho que a primeira Eu acho que eu gravei ainda Eu cantando só com o telefone celular O violão e a voz Mandei para o Lucas Casascio Que é meu parceiro do 4x0 Ele gravou a bateria E eu lancei esse single gravado pelo celular O microfone do celular E foi a primeira experiência E o Maurício Fagliari Que é da YB Do selo YB Music Ele abriu essa porta Ele falou Vamos lançar Vamos lançar como um single E é isso aí Conforme você for melhorando O jeito de produzir suas canções A gente continua lançando Porque agora as plataformas digitais Dão essa opção Para o compositor Você não precisa juntar um disco inteiro Para lançar Você vai lançando singles E enfim Cada música vai tendo o seu caminho próprio No oceano de informação na internet E aí a segunda Foi uma parceria minha com o Romulo Froyce Que daí eu já chamei ele para cantar Só que ainda foi gravado meio no telefone Uma coisa ainda meio caseira Daí a terceira parceria Que foi com a Alice Coutinho Aí eu chamei a Nauzete Para cantar Mas aí eu já tinha Ferramentas para mixar na minha casa Dei um tratamento mais profissional E tal Então essa eu lancei em agosto Essa com a Nauzete cantando E letra da Alice Coutinho E em seguida foi com o Maurício Pereira Cantando Uma parceria com o Luiz Tati E no final do ano Uma parceria com o Carlos Renó Que a Paula Milham cantou Aí no começo desse ano Eu já lancei uma outra parceria Com o Daniel Miller Letra dele E o Cesar Laceda Cantando E é isso Estou preparando Tem mais quatro sambas para lançar E quando eu terminar Todos esses lançamentos desses singles Eu vou juntar tudo em um álbum O samba na verdade É uma coisa que eu trago Da minha essência Desde muito pequeno Como eu disse As minhas primeiras lembranças musicais Estão a roda de samba Bateria de escola de samba Enfim E eu toquei por muito tempo Toquei cavaco em roda de samba Comecei a cantar Inclusive puxando roda de samba Só que eu nunca tinha lançado Um disco Um trabalho de sambas E eu achei que Com a história da pandemia O caminho era voltar Para a essência da gente mesmo O que mais Qual a linguagem Pelo qual a gente se expressa Com mais profundidade Colocar essa questão do samba Que é uma coisa que comunica E que é uma riqueza Cultural brasileira Uma coisa construída Pelos artistas Durante um século De muito trabalho Muita criatividade Que envolve Muitas referências Muito importantes Não só No âmbito musical Mas enfim Figuras aí Que influenciaram Para bem O jeito de ser Dos brasileiros Enfim A vida de canto E de encantação A vida de bom E renovação A Cuba eu fui em 2002 Não foi com a Orquestra Mundana ainda Eu tinha um duo De baixo Elétrico E percussão Com meu grande amigo Chico Santana E a gente montou esse duo Porque teve uma seleção De estudantes De música no Brasil Para escolher Dois duos Para ir representar O Brasil Num festival de música Em Cuba Em Havana Se chamava Havana Jazz Plaza E a gente acabou Sendo selecionado Com esse duo E fomos para lá Em 2002 Participamos de várias aulas Com Tuto Valdez Gonzalo Balcaba Grandes músicos cubanos Aprendemos muito nessa viagem E apresentamos o nosso trabalho Junto com outros estudantes Da Espanha Da Colômbia Da Argentina Grandes músicos também Que eu tenho contato até hoje E aí Com a Orquestra Mundana A gente foi duas vezes Para a África Eu fui para a Guiné Na primeira vez Não Para a Burkina Fácil Na primeira vez A gente gravou um documentário lá E depois para a Guiné Com a Fanta Conatê Que é uma grande cantora de lá Fomos tocar No aniversário da independência Da Guiné Eu acho que foi em 2013 Ou em 2014 Se eu não me engano Também Com o Carlinhos Antunes Da Orquestra Mundana Fui para a França Fui para a Bolívia Enfim E sempre tendo contato Com músicos de outros países Isso é uma experiência Muito legal Porque Bota sob perspectiva A coisa de Ah, a música brasileira É a mais bonita do mundo Eu adoro música brasileira Amo a música brasileira Acho que é Uma das mais bonitas do mundo Só que a gente não tem ideia Da quantidade de estilos Que existem nos outros países Sabe? É muito fácil a gente falar isso Sem conhecer, né? Os outros jeitos Do ser humano expressar a música Então eu acabei conhecendo linguagens tão lindas quanto Tão ricas quanto A linguagem da música brasileira E eu acho que o músico brasileiro tem muito a aprender Também com um pouco de humildade Porque se a gente fica só focado na música brasileira É um caminho Mas assim Existem outras maneiras de você expressar O sentimento humano através de sons E às vezes a música brasileira não dá conta disso Você tem que conhecer uma outra linguagem Para conseguir colocar aquele sentimento para fora Sabe? Então isso é muito interessante Doutora Eu queria um dia nem fazer feijão Nem preocupar com a filha Não se aperou a aflição Só fechar os olhos e cantar Doutora Então acordar em outra dimensão Sem um traço mimado Me chamando Você sabe onde tá o meu calção Aves que voam como naves Aves que povoam Rasgam o ar Algumas migram pelo mar Umas que brilham tais de quais metais Umas resistem pelos pantanais Algumas Nem existem mais E tem mais Umas tem plumas ornamentais Umas tem dimensão Eu aprendo muito Os ensaios Os camarins Isso é muito legal da orquestra mundana É que o público só vê a hora do show Mas o processo todo é muito criativo Muito fértil Em ideias musicais E não só musicais Culturais As vozes também são uma coisa muito importante A Mariama, que é da Guiné A Ola, que é da Síria Mamoni, que é do Irã O Leo e o Idras, que são do Congo Então no timbre da voz deles Já vem uma bagagem cultural Que é emocionante É muito legal de ouvir eles cantando E é isso A gente acaba sendo influenciado Pela convivência mesmo E isso que é o grande privilégio De estar nesse grupo O disco foi uma história maravilhosa Porque a gente estava tocando muito com 4 a 0 2004, 2005, 2006, 2007 A gente estava tocando intensamente com 4 a 0 E daí a gente conheceu a Maria Beraldo Que na época tinha 18 anos Que é a clarinetista É incrível Hoje já é uma cantora Compositora também Maravilhosa Com uma carreira super legal Mas na época ela ainda tocava clarinete E a pesquisa dela era em choro também E aí a gente acabou participando De um festival de música com ela Na verdade eu, o Lucas da Rosa E o Eduardo Lobo Que são do 4 a 0 O Daniel, que é o quarto elemento do 4 a 0 Não estava nessa história Mas eu tocando cavaquinho O Edu tocando violão E o Lucas tocando pandeiro e bateria Aí a gente participou desse festival E acabamos pegando Eu acho que segunda colocação também E tivemos que gravar um disco Não, tivemos que gravar a composição dela Que tinha participado do festival Por causa do prêmio Um dos prêmios era a gravação da música E aí a gente chamou a Joana Queiroz Que tocava clarone Que é grande amiga nossa também do Rio de Janeiro E o André Ribeiro Que é bandolinista Lá de Campinas E aí a gente formou esse grupo de choro Pro festival e pra gravar essa música Que tinha ganhado Só que aí a gente mandou essa gravação da música Pra um edital que tinha em Campinas na época De gravação de CD E a gente acabou passando nesse edital E aí a gente foi pro Rio de Janeiro Ficamos meses ensaiando lá O Maurício Carrilho que produziu o disco E aí não é um disco autoral meu Tem uma composição minha Mas na verdade tem uma composição de cada integrante do grupo Mas também tem uma do Radamés em Atali Uma do Maurício Carrilho Uma suíte do Jaime Vignoli Que é o grande cavaquinista, compositor Integrante do Água de Moringa, lá no Rio de Janeiro E uma do Itiberê, Zwark Que toca com o Ornegro Pascual Então foi um processo maravilhoso Eu adorei fazer parte Aprendi muito Também gravando as composições do disco Mas também participando das rodas lá do Rio de Janeiro Com o Maurício Carrilho A Luciana Rabelo A gente foi num almoço na casa da Luciana Rabelo Que é casada com o Paulo César Pinheiro Foi uma imensa honra A gente estar lá no meio Daqueles músicos todos Tocando choro Que é a linguagem deles Não só deles Mas Eles são pessoas que viveram Desde muito cedo dentro desse universo Então a gente acabou aprendendo muito Sobre a história do choro Sobre a linguagem do choro Convivendo com essas pessoas Lá no Rio de Janeiro E na época não tinha plataformas digitais Nem nada que a gente lançou Foi em 2008 E fizemos mil cópias E aí o Lucas da Rosa Que também era do 4A0 faleceu E a gente não deu conta de continuar com o grupo E agora a gente está relançando esse trabalho Em todas as plataformas digitais Estou muito animado Com essa possibilidade das pessoas ouvirem essa música Que é muito especial mesmo É uma linguagem muito presente no meu dia a dia Há muito tempo E eu sinto que eu me expresso muito através dela Também Então É como se eu tivesse que falar sobre a fala Sabe? O que é a fala pra mim? O que é falar? É mais uma ferramenta De eu me manifestar em relação Ao mundo Em relação às pessoas que eu conheci Às pessoas que eu conheço É o que eu posso dar em troca também Para o mundo Da experiência que eu tive E também do privilégio que eu tive De poder ter estudado música Eu penso muito sobre isso Estudei música em uma faculdade pública E pude me dedicar a esse ofício Que não está fácil Principalmente hoje Mas é isso A gente constrói ferramentas Para poder trabalhar com isso Mas também sentir que a gente está adicionando alguma coisa Para a cultura do nosso país Construindo Construindo alguma coisa Quando a gente se expressa através dessa linguagem E construindo uma coisa que se comunica Com a humanidade Não só com as pessoas do nosso país Mas, como eu disse É uma linguagem universal A tristeza e a beleza dançaram A música é muito subjetiva Cada pessoa ouve de um jeito diferente Então, por mais que a minha intenção seja Imagine que eu vá atingir as pessoas De certa maneira Eu não tenho controle sobre isso Eu não tenho controle da percepção das pessoas Eu só penso que eu tenho um cuidado Um cuidado com a Primeiro com a elaboração da minha linguagem musical Que ela seja clara Mas que também não subestime A sensibilidade das pessoas Sem ser simplista Acreditando que as pessoas Possam acessar Detalhes musicais Eu acho que isso vem um pouco do meu trabalho Com a música instrumental Com a música, enfim Orquestral também Dessa gama toda De possibilidades sonoras Cada momento é uma coisa E o ser humano é muito complexo Eu posso Estar expressando coisas que nem eu sei Que eu estou expressando Não está nem tão consciente para mim Mas as outras pessoas vão captar Isso na minha expressão Que cada dia vai ser uma Cada dia vai ser uma coisa Cada dia eu estou de um jeito diferente E as pessoas também Cada dia estão de um jeito diferente Para receber Então, enfim É um assunto interessante A pandemia chegou Assim Derrubou todo mundo Não só os músicos Mas toda a indústria cultural Os teatros As casas de shows O pessoal da técnica Técnicos de luz Técnicos de sons Holds Todo mundo que trabalhava com shows E eu vivia de shows Basicamente Não dava aulas E aí a primeira coisa Que eu fiz Logo no começo da pandemia Foi começar a dar aulas online Que foi maravilhoso Estou com alunos Que até hoje Que começaram No começo da pandemia Que isso me segurou financeiramente Está me segurando ainda As aulas De vários instrumentos De violão Baixo Piano Que também foram possíveis Graças a essa tecnologia Das chamadas de vídeo E tudo mais E aí também Essa Continuar a tentar produzir Coisas Que no meu caso Eu foquei Nessa série de sambas Em algumas parcerias Que eu fiz Durante a pandemia Agora Esse mês passado Eu fiquei muito feliz Porque o Jonas Tati Que é filho do Luiz Tati Me chamou para Coproduzir o disco novo Do Luiz Tati Com ele Ele percebeu Que já estava Com um equipamento Um equipamento bom Para gravar em casa E a gente está gravando E produzindo esse disco Do Luiz Tati A distância mesmo Eu gravo baixo O sanfona Mando para ele Ele devolve Enfim Está sendo um processo Muito legal E espero que Possa continuar Trabalhando assim Até a gente Poder voltar A fazer shows O meu plano principal É terminar Esse disco de sambas Eu penso em Remixar As primeiras faixas Que eu ainda Não tinha condições De ter uma boa qualidade Penso em juntar Essas canções todas Num trabalho só Lançar esse disco E depois da pandemia Rodar com esse repertório Tem muita gente Que eu entrei em contato Por causa Não por causa Da pandemia Mas Enfim O Mauriz Pereira A Nausetti O Renaud Inclusive já fiz Outras composições Com o Renaud Também Já virou meu parceiro Em outras canções A Paula Mirham O César Lacerda A Lívia Matos A Lívia Nestrovski Enfim O Romulo Frois Tem muita gente Que eu consegui Envolver nesse projeto Então eu espero Que depois da pandemia A gente possa Fazer essa música Ao vivo E tudo mais E é isso Espero que Também nosso país Volte a Valorizar a cultura Dar o devido valor A cultura A educação E tudo mais Porque é a partir disso Que a gente pode Comunhar De uma Identidade Enfim Vamos ver Espero que A gente entre Em uma nova era Não só em relação A pandemia Mas em relação A esse governo Desastroso Vamos ver O que vai acontecer Assim o passarinho É das aves A vida mais leve Asa veloz A vida mais bela A voz A vida de canto E de cantação A vida de gol E renovação De seda E de cantação Legenda Adriana Zanotto